Era uma vez, e assim começa a história Da pequenina, e eu guardo não Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Era uma vez, e assim começa a história Juro, hoje poderia ser feriado nacional, pois no mundo não é sempre mais um receio tão especial como você Parabéns, paz, saúde, sucesso, beijo Meu herói, flecha de amor não dói Meu herói, ele é cupido Meu herói, flecha de amor não dói Meu herói, ele é cupido Tudo começou quando a aula acabou Foi no recreio, ele me acertou em cheio Flecha de amor, só ganha quem merece A primeira flecha, ninguém esquece Meu herói, flecha de amor não dói Meu herói, ele é cupido Eu quero te desejar um feliz aniversário Que Deus possa te proteger, te iluminar Te guiar sempre E que você é uma pessoa maravilhosa Eu tenho orgulho, muito orgulho de ser sua fã E meu amor por você, bom Meu amor é um amor inexplicável É um amor tão grande Que quando eu falo de você Nossa, as palavras somem da minha cabeça Mas eu quero te desejar tudo de bom Pra você, pra sua família E te dizer que a sua felicidade é a minha felicidade Ju, te amo muito Beijo E você é linda, perfeita Te amo It seems my life Is gonna change I close my eyes And begin to pray And tears of joy Stream down my face With arms wide open Under the sunlight Welcome to this place I'll show you everything With arms wide open Beijo, Ju Um, dois, três Pra cima Um, dois, três Hey, direita Um, dois, um, dois, três Requebra Um, dois, um, dois, três Ba, ba, ba Um, dois, três Uh, pra baixo Um, dois, três Esquerda Um, dois, um, dois, três Arriba Um, dois, três Ba, ba Feliz aniversário, Ju Aproveita seu dia Que Deus te abençoe Nós só hoje, nós sempre E que você continue fazendo muito sucesso Enchendo a gente de orgulho Co, 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 coração tão contente Eu digo vem, 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 vem dançar com a gente Co, 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 coração não tem medo Eu te amo Te quero Que, 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 demos todas as mãos Porque, que, que, somos como irmãos Que, 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 não esqueça nunca Que, é pra você, meu coração Que, é pra você, meu coração É pra você, meu coração É pra você, meu coração Que você possa realmente fazer desse 2014 o seu ano Com essa vilã aí que foi um presente Que era o seu sonho, nosso sonho também Que assim, que você seja extremamente feliz Você tem uma família muito linda O Bentuca é um príncipe, um fofo O João também é um amor de pessoa Então assim, que você seja sempre e cada vez mais feliz e realizada E que possa também se fazer feliz E que assim, eu não tenho como explicar mais como é ser sua fã Porque já são 9 anos te seguindo Isso é muito tempo, Ju É muito tempo você seguir a mesma pessoa que você nem conhece pessoalmente Mas você não tem noção de como cada curtida sua Cada comentário seu ano já ter se feito Deixa a gente feliz da vida Então que você continue sempre com esse jeitinho seu Que é muito fofo, muito lindo Que a gente ama a nossa jujubinha E que seja super feliz Te amo Listen up guys Just a little sound advice Those bars just wanna make me They see me and go crazy But I can keep on faking Cause you can only taste it Taste it, taste it Taste it and go crazy Taste it, taste it Go crazy You have to believe You have to believe You have to believe In us Cause I got what you need I got what you need My love I'm waiting for you Cause you seem so true I know I can't forget you The way that you do It's love Breakdown Oi Ju, eu me chamo Glaube Eu sou do Rio de Janeiro E eu estou passando aqui pra te desejar um feliz aniversário Que você consiga realizar todos os seus sonhos esse ano Vem aí na sua primeira vilã E eu quero dizer que eu te amo muito Sou super seu fã desde Floribela E em 2012 eu realizei o meu grande sonho que foi te conhecer Eu te conheci lá no shopping da Barra No Barra Shopping, aliás E foi muito bom Você é a mesma pessoa que a gente vê na televisão Ah, enfim Um beijo, um abraço Tudo de bom Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer E um moleque que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Te confesso que estou apaixonado por você Ô Carolina, isso é muito natural Ô Carolina, eu preciso de você Oi Ju, eu estou aqui pra te desejar um feliz aniversário Você é uma pessoa incrível Tudo de melhor e de sempre Você merece Te amo I used to bite my tongue and hold my breath Scared to rock the boat and make a mess So I said quietly Agree politely I guess that I forgot I had a choice I let you push me past the breaking point I stood for nothing So I fell for everything You held me down But I got up Already pushing off the dust You hear my voice You hear my voice You hear that sound Like thunder gonna shake the ground You held me down But I got up Get ready cause I've had enough I see it all I see it now I got the eye of the tiger The fighter Dancing through the fire Cause I am a champion And you're gonna hear me roar Louder Louder than a lion Cause I am a champion And you're gonna hear me roar Ju, meu amor Feliz aniversário Muitos anos de vida Tudo de bom pra você Que você seja sempre essa pessoa maravilhosa Essa mulher batalhadora Que tem uma família linda Um filho lindo Enfim, que consegue equilibrar tudo Tudo, tudo Então Feliz aniversário Ai, como é que eu posso te dizer? Eu sou a Thalissa Tenho 15 anos Eu sou uma chata Tipo Muito tímida mesmo Assim Eu sou sua fã Desde Desde a Júlia de Malhação Quando eu tinha uns 4 anos E sei lá É muito mágico Te ver na televisão Assim Aí depois que eu Soube que você ia fazer Floribela Eu fiquei muito eufórica Assim Eu digo A Júlia de Malhação É tipo Já vai fazer Floribela Cara Ai, eu fiquei muito feliz Eu Eu tipo Fiquei muito Muito fã mesmo De Floribela Assim A Flo É uma Assim A Flo É uma inspiração Inspiração eterna Assim De felicidade De amor De compaixão Assim Ela é linda Linda, linda E a partir da Flor Eu me apaixonei Eu me apaixonei pelo seu trabalho Me apaixonei pelo seu jeito Assim Aí eu virei muito sua fã Muito Aí eu comecei a te acompanhar Nas outras novelas Assim Depois que eu soube que você Assinou o contrato com a Recoil Eu comecei a assistir Todas as suas novelas Comecei a assistir Luz do Sol Que você era a Luckstar A Nina Aí depois eu assisti A Carol Que eu dei boas risadas Com a Carol Que ela era Protagonista mesmo De verdade Não essas mulheres Somças Assim Que são protagonistas A Carol Ela Ela dava a cara dela Pra bater E tipo Isso me atraia muito Aí tipo Eu assisti a Carol Ou assisti a Nina A Luckstar Aí depois Veio a Isabel De Balacubaco Dá vontade De dar bons conselhos Pra não dizer o contrário Pra Isabel De Balacubaco Né Aí assim Eu fiquei muito feliz Mesmo que você retornou A televisão Depois de uns De uns anos longe Sabe Mas também você parou Pra ser mãe Então já é uma boa causa Então assim Depois assim Da Isabel Veio a Maria Eu fiquei tão feliz Que você ia fazer Uma personagem assim Bem diferente mesmo Assim a Maria Ela sofria de TPM Ela sofria de TPM Cara É muito engraçado No dia seguinte Eu até tinha prova Mas aí eu Eu não me arrependo Do que eu fiz Eu assisti Eu assisti Tá tudo em casa E eu tenho orgulho De dizer que eu assisti Eu ouvi dizer Aqui uns boatos Que ia continuar Só que aí tipo Que eu não tava Acreditando muito não Assim É muito difícil Um especial de fim de ano Continuar no ar E assim tipo Que depois Eu sempre procuro Notícias suas E descobrir Que você vai estar Em Vitória Próxima novela Da Christiane Friedman É tipo Que eu fiquei muito feliz Assim Você vai fazer uma vilã Cara Uma vilã Uma vilã Sempre foi Sempre foi um projeto seu Interpretar uma vilã Que eu sei Isso desde um tempão Assim Agora E agora você Tem que embarcar Tem que Tem que saber Conciliar as coisas Como sempre Você tem que respirar fundo Você tem que Você tem que torcer Pra que as pessoas Não te odeiem tanto Eu acho que eu não vou te odiar não Sinceramente Olha que eu já vi Mais ou menos O perfil da sua personagem Eu não sei Eu acho que Essa é meio impossível Te odiar É Então Então Ju Assim Tipo Que Eu tô muito feliz Que você vai retornar A você Fazer uma vilã Ai Sempre foi meu sonho Assim Mas também Eu tenho um pouco De medo Assim Será que eu não vou Será que eu vou odiar a Ju Cara Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não faço ideia O que eu sei É que eu te amo muito E que eu só desejo Melhor pra você Nessa sua vida Assim Você Você conseguiu Sempre Assim Sempre você conseguiu Conciliar tudo Como eu já disse E agora que você tem Essa família Assim Eu só Eu só tenho A agradecer a Deus Por você estar feliz Agora nesse momento Por você estar Realizando todos os seus sonhos Por você estar Conseguindo Conseguindo tudo mesmo Assim Tudo que você sempre quis Eu sei que você fez Várias tentativas Mas só agora você conseguiu Mesmo 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 Eu tenho certeza Que essa felicidade É pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Como eu dizia a Flo Ai Não sei Toda vez que eu olho pra você Eu lembro da Flo Cara É impossível Não lembrar da minha Flo Impossível 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 Então Eu como sua fã Como sua fã Agora vai completar 11 anos 11 Não 12 É 12 anos Que eu sou sua fã E olha que eu tenho 15 Mas enfim Fazer 16 Há 12 anos Que eu sou sua fã Metais da minha vida É Eu só te desejo melhor No momento algum Eu quero Eu quero que você Sofa por alguma coisa Se você sofrer Eu sofro junto Então Então assim Eu só tenho a te desejar Feliz aniversário Já falei isso mil vezes Mas enfim Que você Realize todos os seus sonhos Se é que você não realizou Que você realize Que você é uma mulher maravilhosa Uma mulher perfeita Realmente Eu te amo Eu te amo Eu te amo Nesses 34 anos de idade Você vai realizar tudo 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 Você E assim O meu UFC É a Princesa Ju Silveira No Instagram Se você quiser Segue Se não quiser Também Entra nem aí Que eu amo você Do mesmo jeito Beijo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ana, why can't I keep my fingers off it baby I want you Ana, cigars on ice, cigars on ice Feeling like an animal with these colors all in my grip Flashing lights, flashing lights You can be faded, faded, faded baby I want you E lembra de mim? Juan Carlos, o fã de Helena Silveira do Rio Grande do Sul Aquele fã meio boquinho, é, que te ama de montão Vem agora pra te dizer de Helena Silveira Muitos e muitos beijos no fundo do teu coração Porque chegou o grande dia, o dia do teu aniversário O dia que a minha estrela, a minha dica primeira Mais master, mega, power do mundo vai brilhar E dizer que em 2014 vai ser cheio de conquistas, de amores E de muita vilania, porque vem Priscila, na novela Vitória De Helena Silveira, muitos amores, muita abasalação E dizer que o Rio Grande do Sul tem um fã que te ama de montão Um beijo, 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 beijo no coração Mais um beijinho, beijo, não esquece de mim E dizer pra ti que é a maior sorte do mundo E que eu me orgulho muito de ser teu fã De Helena Silveira, te amo pra sempre e eternamente Minha diva, primeiro Minha diva, me orgulho muito de ser teu fã Minha diva, me orgulho muito de ser teu fã Minha diva, me orgulho muito de ser teu fã Minha diva, me orgulho muito de ser teu fã Minha diva, me orgulho muito de ser teu fã Minha diva, me orgulho muito de ser teu fã Minha diva, me orgulho muito de ser teu fã Minha diva, me orgulho muito de ser teu fã Minha diva, me orgulho muito de ser teu fã Amém. 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 Amém.